Imagine essa situação. Enquanto você trabalha, você contribui para a Previdência e sonha com a aposentadoria, não é mesmo? Mas quando finalmente usufrui desse direito, você continua pagando essa contribuição. Pois é, isso acontece no serviço público. Por isso, os servidores aposentados, pensionistas e representantes de todo o país tentam mobilizar os parlamentares para a votação da PEC que pretende mudar essa realidade. Representantes de todo o país lotaram o auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados para mais um ato público promovido pelo Instituto Mozap, movimento dos servidores públicos aposentados e pensionistas com apoio de diversas entidades parceiras, inclusive o Sindileges. A proposta de emenda constitucional conhecida como a PEC 555 está em tramitação há seis anos e até hoje não foi aprovada no plenário da Câmara. Na opinião de alguns líderes, falta vontade política. Por isso, a ordem agora é congregar o maior número de parlamentares para que a PEC seja aprovada de uma vez por todas no plenário da Câmara. O que nós queremos hoje aqui, com todas as pessoas que vieram de todo o país, é justamente buscar os parlamentares nos seus gabinetes, fazer um contato direto com cada parlamentar levando a nossa solicitação no sentido de que cada parlamentar faça um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados para que ele paute a PEC 555, que é aquela proposta de emenda à Constituição que visa extinguir a contribuição previdenciária por parte de quem já está aposentado, de todo servidor aposentado e da pensionista e do pensionista também. A diretora de aposentados e pensionistas do Sindileges, Maria Elisa Siqueira de Oliveira, defende a união entre as categorias e não abre mão de pressionar os parlamentares a votar a proposta em plenário o mais breve possível. O Sindileges tem trabalhado juntamente com outras instituições, com o MOSAP, o FONACAT, que o FONACAT é carreiras típicas de Estado e nós estamos inseridos nesse contexto, que é justamente pressionar que os parlamentares aqui no Congresso Nacional e agora especificamente aqui na Câmara levem a plenário a aprovação dessa PEC. Embora a aprovação dela não seja como nós pretendíamos em princípio, que seria uma totalidade, mas como está hoje com algumas emendas, ela já vem satisfazer, em parte, os anseios da categoria. Urge que esta Casa Legislativa faça a votação desta PEC 555, terminando com esta contribuição de nativos, nem que seja com um período de transição, mas não é cabível, não é justo, não é correto. Quem sabe é uma agressão ao servidor público chegar aos seus 70 anos, ter que sair do serviço público e passar a contribuir e continuar contribuindo para a inatividade. Alguns parlamentares já apresentaram requerimento para que a matéria seja votada. A exemplo dos deputados Arnaldo Faria de Sá, do PTB, Bruna Furlan, do PSDB, Eleusis Paiva, Guilherme Mussi e Jefferson Gomes, do PSD, Ivan Valente, do PSOL, João Eduardo Dado, do PDT, Jonas Donizete, do PSB e Vicentinho, do PT.